Está estudando para o concurso da PM São Paulo, não sabe nem por onde começar a matemática? Está pensando em desistir por conta dela? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de razão e proporção. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai vir aqui e assistir. Então vamos lá, olha aqui, o quiz, a correção do quiz de razão e proporção para a PM São Paulo. O quiz, galera. Toda segunda e quarta nós colocamos nas nossas redes sociais o nosso quiz. E aí você vê, faz e na terça e na quinta, 3 horas da tarde, como hoje, vamos fazer a correção. Então vamos lá, aqui estão nossas redes sociais, nosso Instagram e nossa página no Facebook. Me segue lá, esse é o meu, né, do Matemática para Passar, está aqui embaixo. Simbora lá, vamos lá. Galera, sempre, deixa eu fazer logo a divisória aqui. Sempre que você for fazer uma questão, no método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos, nós chamamos de método dos 50, e ele é muito efetivo, por quê? Só de você ler, você já consegue identificar 50% da questão, por isso que é método dos 50. Ah, não acredito nisso. Sim, vamos aprender agora. Primeira coisa, mais importante é você sublinhar, tá? Porque 50% da questão é você identificar o que o problema quer, então a gente vai sublinhar. Em um determinado curso técnico, profissionalizante do FPA, a proporção, opa, proporção, já sei que é a proporção, a questão, 50% está aí. De meninos para meninas é de 2 para 7, show? Aí vem a brincadeira, se mais 8 meninos. Ó, é importante que são mais 8 meninos. Frequentar o curso este ano, a nova proporção de meninos para meninas será de 1 para 3. Assim, a quantidade atualizada de meninos, ele quer a quantidade atualizada. Então, o método de 50 é muito efetivo, por quê? Só de você ler, você já identifica 50% da questão. Porque 50% da questão é identificar o que o problema quer. Você já resolve, né? Agora vamos voltar no que a gente sublinhou. Proporção à razão. Então, ele falou a proporção de meninos e meninas é 2 para 7. Então, meninos sobre o quê? Meninas, correto? É igual a 2 para 7, tudo bem? Aí ele fala, se mais 8 meninos frequentarem o curso, a nova proporção de meninos para menino é 1 terço. Se eu tenho mais 8 meninos, vai ficar meninos mais 8 sobre meninas, que não se altera. Isso vai ser igual a 1 para 3. Aí ele pede a quantidade atualizada de meninos, ou seja, ele quer meninos mais 8 na resposta, correto? É isso que ele quer. Na resposta, ele quer meninos mais 8. Deixa eu olhar o bola. Vou fazer a divisória aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, fazer essa divisória aqui. Vamos embora lá. Galera, agora você vai conhecer o mantra do Matemática para Passar. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Mantra para a razão e proporção. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, tu vai colocar o K aqui e aqui. Show de bola? 2K e 7K. Maravilha? Aí, o que você vai fazer? O que é o K? É o constante de proporcionalidade. Ou seja, é o número que tu vai multiplicar o 2 e o 7 para achar a quantidade de meninos. Agora, o que você vai fazer? Aqui, vai substituir. Vou trazer para cá para você entender. Onde tem meninos, tu vai botar 2K aqui. E onde tem meninas, você bota 7K. Lembrando que você sempre representa, coloca o K no início. Sempre vai colocar o K aqui, na primeira, porque não teve nenhuma alteração. Fazendo isso, a gente traz para cá, vai ficar 2K mais 8 sobre 7K. Isso tudo igual a 1 terço. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Isso tudo aí igual a 1 terço. Agora, eu multiplico cruzado, né? 7K vezes 1 dá 7K, igual a 3 vezes 2K mais 8. Vai devagar para você não errar, tá? Agora, faz a distributiva aqui, ó. Então, vamos lá. 3 vezes 2 dá quanto? 6K. 3 vezes 8 dá 24. Sim? O que tem K do lado? 7K menos 6K igual a 24. 7K menos 6K dá 1K igual a quanto? 24. Está aí o valor do K. Ok? 24. Agora, ele pediu quem? O número de meninos mais 8, né? O número de meninos, se você ver aqui, é 2K, correto? 2K mais 8. Qual o valor do K? 24. Então, vai ficar 2 vezes 24 mais 8K. 2 vezes 24 dá 48 mais 8. 48 mais 8 dá 56. Está aí a minha resposta. Esse é o número atualizado. Qual o meu gabarito? Letra E de eu vou passar na PM São Paulo com o método MPP e detonar, correto? Show de bola aí, pessoal? Tranquilo. Bem legal essa questão, né? De repente, você ficou na dúvida aí, que não tinha valor, não tem problema. Coloca o K que vem a solução. E deixa eu falar aqui com você. Coloca o K que vem a solução. Eu tenho um convite para você que quer realmente aprender matemática com o método MPP. Só esse vídeo é suficiente? Não, tem muitos conteúdos. Agora, galera, nós temos um curso que é muito mais intenso, muito mais, como posso dizer, muito mais direcionado para vocês. Nós temos mais de 40 horas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou ver aqui rapidinho para não estar falando besteira. Nosso curso para a PM São Paulo, galera, que tem aqui embaixo o link, deixa eu falar aqui. Deixa eu abrir aqui. Nosso curso para a PM São Paulo, ele tem... Olha só, só para você ter uma ideia. Nosso curso para a PM São Paulo, ele tem mais de 60 horas, na real. Falei uma grande besteira. Tem mais de 60 horas de conteúdo. Então, é muito conteúdo e é muito transformador. É esse curso que os nossos alunos atingem os resultados e os depoimentos que vocês veem nos aulões. Então, olha só, galera, se você quer estudar com a gente, faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica e vai lá assistir uma aula do próprio curso e vê tudo o que nós estamos oferecendo. Você vai ver que esse é o curso que vai transformar a história da sua vida. Choribola? Beleza? Então, clica aí que eu estou te aguardando. Se você chegou até aqui, parabéns. Espero que tenham gostado. E eu estou voltando com uma nova dica aí, com muita coisa boa para você. Inscreva-se no canal, clica aí, vai lá assistir uma aula do nosso curso. Veja tudo o que tem no nosso curso e eu estou te aguardando no nosso curso. Choribola? Gente, um beijo. Até o próximo curso. Até a próxima aula do curso. Ou aqui no YouTube. É um prazer tê-los aqui. Valeu? Até lá.